A NICE lançou o NICE iContact CX-1, uma plataforma cloud completa de experiência do cliente para pequenas, médias e grandes empresas. Totalmente integrada, a ferramenta fornece aos contact centers análises da jornada do cliente, roteamento, omnichannel, otimização da força de trabalho, automação e inteligência artificial. Para explicar um pouco mais sobre esta ferramenta, converso com Ingrid Imanich, diretora de soluções avançadas da NICE. Bom, para começar, eu gostaria que você explicasse a diferença dessa plataforma baseada na nuvem para soluções on-premises. Acho que a principal diferença entre a infraestrutura que a gente precisa implementar on-premises e infraestrutura que está disponível na nuvem é velocidade. Então, você tem efetivamente uma plataforma pronta, disponível e que não depende de um processo de aquisição de servidores, de instalação física, de medidas de segurança, acesso, conectividade de rede. É muito mais simplificada nesse processo. Então, quando você adota soluções que são oferecidas na nuvem, em geral, você tem uma velocidade de implementação muito maior e tem uma capacidade também de crescimento e encolhimento, eventualmente, quando necessário, muito mais flexível do que num ambiente on-premises em que você investe na infraestrutura, tem que hospedar tudo isso, administrar tudo isso e fica congelado lá com aquela aquisição, tanto do ponto de vista de ativo físico, quanto de software também. A gente sempre que fala de computação em nuvem, remete à segurança, né? As empresas ainda temem a segurança ao megar para a nuvem? Essa barreira, esse medo já foram vencidos? Como isso se aplica no segmento de contact center? Eu acho que os contact centers, eles chegam a ser até um pouco mais avançados nesse processo de adoção de tecnologias em nuvem, até porque muitas vezes eles dependem muito de soluções que nem são disponibilizadas no ambiente físico local, né? Dentro das empresas, então, serviços, sites de consulta, ferramentas de validação de risco de cliente, muitas delas nem estão disponíveis no modelo on-premises. Então, sempre que você se relaciona com o cliente, no fundo você já está, por premissa, né? Abrindo uma porta, um canal de contato com o mundo externo. Então, essas áreas, de fato, são áreas que já vinham experimentando essa relação com tecnologias em nuvem. Com certeza, a parte de telefonia, né? De telecom, foi a última que efetivamente começou a migrar para essa estrutura, né? Para essa arquitetura. Quanto à pergunta se as empresas ainda têm restrição, eu acho que até a pandemia a gente tem um cenário. Depois do início da crise do Covid, de fato, a gente teve um salto muito grande na abertura das empresas para esse tipo de tecnologia. Então, mesmo onde ainda havia alguma resistência, essa resistência foi meio quebrada à força pela necessidade de transformação, né? E eu acho que, de qualquer forma, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um cenário de expansão das empresas nesse sentido, no sentido de adotar soluções em nuvem. Já era um processo que todo mundo considerava inexorável e, muitas vezes, o que a gente vê ocorrendo é uma resistência um pouco teórica, né? Um pouco conceitual dentro de algumas áreas, aí principalmente nas próprias áreas de TI, que são as controladoras, que são as responsáveis por todo esse fornecimento interno, né? Dessas soluções, desses serviços e dessas tecnologias e que se sentem menos seguras inicialmente para transferir essa responsabilidade para os fornecedores que passam a ser, então, aqueles que precisam garantir todas as condições de segurança, já que a infraestrutura já está sendo oferecida fora da organização. Então, essas áreas, acho que foram as áreas que demoraram mais para se adaptar a esse cenário, mas hoje, acho que a premência, a necessidade acabou por derrubar a maior parte dessas restrições. Isso não significa que a gente não tem mais área de segurança e nem, tampouco, que essa questão tenha sido diminuída, muito pelo contrário, mas agora ela é uma área que dialoga e que adota políticas e perspectivas menos caseiras, menos corporativas e mais abertas para padrões e certificações globais, enfim, para modelos públicos. E como que é a infraestrutura de nuvem na qual as soluções da NICE estão hospedadas? Em termos de onde elas ficam, um data center próprio, como que funciona essa parte? Então, a NICE usa nuvem pública, então, a gente contrata infraestrutura de fornecedores que tem essa infraestrutura, essa capacidade de processamento para hospedar as nossas soluções. Essas nossas soluções, do ponto de vista do desenvolvimento do software, tem uma garantia de segurança intrínseca no próprio processo de codificação, a gente já garante uma série de medidas para permitir a validação de que metodologias de segurança estão sendo aplicadas, logo mesmo na construção do código. E no momento de hospedar, de hospedar essas tecnologias na nuvem, a gente ainda conta com a garantia desses fornecedores de plataformas de processamento, num nível de segurança realmente muito alto. Quando a gente fala de soluções como o CX-1, que a NICE in Contact fornece, nós estamos fornecendo soluções para conectar pessoas. Então, a gente transita aí interações de voz, chamadas telefônicas, a gente conecta interações de chat entre empresas e clientes, de acessos à mídia social, informações sobre solicitações de serviços, de compras, de produtos. Então, efetivamente, a gente está conectando muito dado sensível. Então, essa preocupação dentro do processo de fornecimento é altíssima e faz parte do nosso dia a dia garantir a certificação dentro dos padrões mais restritos que podem haver globalmente. Então, essa é uma área em que a gente realmente tem um foco muito grande. Então, essa é uma área em que a gente tem um foco muito grande.